Você não sabe o que fazer, xingando ele tá, então eu não vou parar, eu vou te vencer. Eu sou a gente do filho, eu venho o meu pai, você nunca mais vai fazer o seu mal, nunca! Eu vou... Mancai aí, pelo risco você perceba. Isso aí, ninguém, ninguém, só. Sorte, bote a mente agora! Felizmente eu não posso, eu não sei, como eu disse, se você não estava brincadeira. Você esqueceu. Ei, para onde pensa que vai? Sei que a dúvida é o que você quer pegar. Me diga o que quer fazer. E aí, eu não posso, eu não vou deixar você machucar. Eu não sei, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Não, 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 não.